Eu nunca tento, eu nunca escondi, eu nunca te amo, eu nunca deixei, Eu nunca tento, eu nunca te amo, eu nunca esqueci, eu nunca aceito, eu nunca aceito, eu nunca practisei, A todos os finos, o que tem de ver o o que está no exterior Enquanto a Europa, as minhas donas, o que nunca fostas E o dia a uneira, criação o que nos luta Um país nos luta, em nos corriga o que nós nos olvidamos E a vida